Passaste como um vento por todas gerações Tua glória nunca morre, Teu nome também não E os Teus milagres e o meu coração estremeceram Deus dos meus pais, Deus de Abraão Deus de todas as histórias de todos os tempos, Deus da criação Passaste como um vento por todas gerações Tua glória nunca morre, Teu nome também não E os Teus milagres e o meu coração estremeceram Deus dos meus pais, Deus de Abraão Deus de todas as histórias de todos os tempos, Deus da criação Me envolve em Teus mistérios Revela os Teus projetos Preenche todos os vazios Me envolve em Teus mistérios Revela os Teus projetos Preenche todos os vazios Até que eu não sinta mais falta Até que eu não sinta mais falta Até que eu não sinta mais falta De nada, de nada Até que eu não sinta mais falta Até que eu não sinta mais falta De nada, de nada Te amo, Deus Enche a minha alma O meu coração Enche tudo, tudo, tudo Todos os vazios Tchau 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 Oh, 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 oh Deus dos meus pais Deus de Abra Deus de todas as histórias De todos os tempos Deus da criação Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh